Sobre essa questão do jejum, muitas dúvidas, muita gente nova, tá? Pra quem não me conhece, sou Flávia Trajano. Oi, Andresa. O pessoal entrando e perguntando como que funciona, pra que jejum. Geralmente o pessoal que vem pro jejum já passaram, já passou por alguns outros tipos de dieta, né? Teve algumas dificuldades, bateu na trave, chegou aqui no jejum. Então, eu vou explicar bem rapidinho. Gosto muito do tema, sou estudante de psicologia. Estudo bastante sobre os hábitos alimentares, tá? Esse é um tema que me interessa muito e que futuramente eu quero trabalhar muito com isso. A gente engorda nosso estoque de gordura. Ele é decorrente do excesso de alimento que a gente vem tendo durante a vida, né? A gente vai comendo em excesso, vai se passando, vai se passando, vai armazenando gorduras, né? Então, essa gordura, ela funciona como? Ela funciona como um alimento armazenado. É justamente essa função da gordura. É que todo o excesso que entrou, né, pelos alimentos, ela fica estocada, armazenada. Então, o que que acontece? O jejum é uma forma da gente ensinar o corpo, do corpo ter a chance de queimar essa gordura. Em um livro do Brad Pilon, que é Eat, Stop, Eat, que ele fala exatamente isso. Como a gente armazena gordura, é, obviamente, esse armazenamento é feito pra ser utilizado em algum momento, né? Então, ele fala que períodos que a gente fica sem comer é o momento que a gente tá gastando a nossa... Essa reserva. Só que o que que acontece? O pessoal se confunde nas quantidades, o que que deve comer, o que não deve. Gente, cada pessoa tem um limite aí de quantidade ideal. Isso varia muito. Varia muito como é seu metabolismo, a sua idade, o nível de exercício. Então, como essa gordura vai ser gasta, a quantidade de gordura que vai ser gasta vai depender muito do seu estilo de vida. Se você faz mais exercício, obviamente, você vai gastar mais energia e são coisas meio óbvias. Essa quantidade de energia que tá entrando, claro que é assim, a gente faz jejum intermitente, não é jejum permanente. Então, a gente utiliza essa gordura como uma fonte aí, né? Nesses períodos que a gente faz jejum intermitente, é adequa com a quantidade de comida que a gente vai tendo. Em toda dieta, toda estratégia de emagrecimento, a intenção dela é reduzir o que entra pela boca, pelos alimentos. Então, não faz muito sentido, conforme o bread pillum, você comer várias vezes ao dia, pra diminuir as quantidades, pra sentir menos fome. Liga essa coisa de comer de 3 em 3 horas, pra comer poucas quantidades, várias vezes ao dia, pra não ficar com aquela fome estrondosa. Mas isso não faz muito sentido, fisiologicamente, porque você, cada vez que você come pouco ou muito, a sua insulina trabalha, né? Você fica estimulado a comer sempre mais, fica mais difícil. Então, no período que você não está se alimentando, a tua gordura ali, todo o teu corpo tá trabalhando com o que tá armazenado, depois vem a hora da reposição aí de alimentos, de nutrientes. Essa é a grande lógica do jejum. Lembrando que todas as dietas, a intenção é diminuir. No período de 18 horas de jejum, você vai ficar mais horas estado não alimentado. Se você faz 12 horas de jejum, é só meio a meio, 12 horas alimentado e 12 horas não alimentado. Em que o nosso corpo, ele é feito pra isso mesmo, gente. Pra estar no estado alimentado, no estado não alimentado. Por vários motivos, a gente começou a comer todo momento. Pra quem tem aí uma maior dificuldade em coisa de comer toda hora, aumenta mais a compulsão e ela come sempre em excesso. Por isso que ela vai engordando aí cada vez mais. Quanto mais você come carboidratos refinados, tudo que tem uma maior quantidade, carboidrato refinado, vai ativar a sua insulina mais rapidamente. E vai te dar uma maior sensação de fome depois que essa insulina baixa, entende? Então por isso que a low carb, ela é ideal pro jejum. Que ela vai estimular menos a sua insulina, mesmo no teu estado alimentado. Mas tem gente que consegue manter um nível aí de carboidratos e não sentir tanta fome. A intenção das dietas, gente, é sempre comer menos. Tem uma redução calórica. Quanto mais fácil, com menos fome, mais facilitado, mais intuitivo, mais natural, melhor, né? Fácil de seguir e principalmente que é a manutenção. Aí é a grande dificuldade. Porque emagrecer, muita gente consegue. Reduz caloria, faz procedimento, faz redução de estômago. A grande sacada, tanto na parte comportamental quanto na parte fisiológica, é a manutenção. Que é você ter um estilo de vida sustentável que você consiga manter aquele seu peso de uma forma agradável. Sem você estar sempre aprisionado e fechado numa dieta.